Fala meus amigos, boa noite a todos, quando surge bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Se ainda não é inscrito, se inscreve, pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir Bom, na próxima live a gente vai falar bastante aí de mídia alternativa Baseado naquele vídeo que o Lugó fez Que eu acho que a essa altura do campeonato, muitos de vocês já devem ter visto Caso não tenha visto, eu vou colocar de novo aí pra vocês Que é esse vídeo aqui, turma do Amendoim E hoje a gente tá meio que vivendo, é esse vídeo aqui ó, tá? Esse aqui, quem não viu ainda, eu indico que veja Que é o comparativo das camisas aqui né, que é que ele fala dos brindes e tal Cara, veja esse vídeo, esse vídeo é um vídeo importante pro debate Pra você entender inclusive o vídeo de hoje Então, se você tá chegando, hoje aqui é o segundo vídeo nosso Eu vou pedir pra você deixar o like, deixar a sua opinião aqui embaixo Se inscrever e ativar o sininho, que ajuda aqui no crescimento também dos vídeos publicados No Não Importa o Que Digam Nosso canal aqui é mais tradicional de live, conteúdo ao vivo Mas eu tô soltando também alguns vídeos aqui, tá bom? O Lugol fez esse levantamento e mostrou a camiseta do Flamengo né, então a seguir aqui E eu vou falar um negócio pra vocês, cara Que o que mais me impressionou aqui não foi a frente da camisa do Flamengo não Foi as costas mesmo Só que os caras não desistiram não, pô O Flamengo é um arsenal de ideias Só que o Palmeiras por sua vez é o deserto Enquanto você tem um time que ele sempre tá trazendo situações diferentes na questão de grana Porque precisa A partir do momento que o Flamengo monta o elenco que monta Que tá sempre montando E que montou de novo Ele precisa achar recurso Ele precisa sair da zona de conforto E eu acredito que é por isso inclusive que surgem boas ideias Por parte do Flamengo E por parte do Palmeiras no deserto né Você vê a novela que tá pra trazer Aníbal Moreno Isso por si só é um absurdo né Mas vamos lá Não que seja mau jogador né Mas digo, não era pra tá vivendo isso O Flamengo fechou um patrocínio com uma empresa do ramo de petróleo Sabe quem que é? A Texaco, cara Eu lembro dos postos Texaco na época Postos de gasolina Que pra mim assim Essa ideia de conveniência Ela nasce Não é que ela nasceu no posto Texaco Mas eu lembro muito A partir dos postos Texaco dos anos Dos anos 90 E aí você vai falar assim Cara, mas Fernando Mas por que a Texaco? Bom, primeiro que ela é uma empresa gigante né E se você, a gente for ver aqui ó Vocês não vão tá conseguindo ver A imagem exatamente que tá meio que ali em cima de mim né Deixa eu ver se eu consigo Fechar que eu tô vendo aqui E abrir essa matéria da Texaco Aqui ó Essa imagem que eu tava mostrando É E você vê né Tipo as cores também Casa com a ideia Que a gente fala né Sair da casinha Mas não é nem isso Sabe qual que é a questão aqui? Ainda sem falar de valores né Porque eu não sei exatamente O valor que foi fechado Os caras fecharam pra camisa de treino Os caras fecharam pra camisa de treino Ou seja Olha a ideia que eles estão dando Pros outros clubes Que você pode ter patrocínios Master na de treino Quem sabe Sabe aquela camisa que você entra pra aquecer Outro patrocínio Será que o Palmeiras com a Leila Pereira É capaz de discutir isso? Camisa de treino do Palmeiras Como que é? De novo a repetição dos mesmos patrocínios Aqui ó Vou abrir aqui a matéria Pra vocês visualizarem aqui da Gazeta Esportiva Matéria antiga né Mas até hoje segue assim Eu vou até pegar aqui no site do Palmeiras Como que é hoje? Palmeiras site Se a gente tem essas ideias também lá no Palmeiras Não temos né Tem entrado pro futebol feminino sim Mas não tem entrado pro time do Palmeiras Atividade de treino Vou pegar uma matéria recente aqui pra gente ver Olha só Camisa de treino do Palmeiras Quem que tá lá? Então assim rapaziada Acho que já dá pra todo mundo concordar né Com o vídeo do Lugó Com mais esse exemplo Que o Palmeiras poderia tá fazendo mais grana Ou seja Olha só Aí você tem a camisa de treino Conjunto de camisas Com os mesmos patrocínios Patrocínio atrás Patrocínio na frente Patrocínio na manga Não cansado disso O Palmeiras ainda tem os coletes Na qual os coletes tem Os mesmos patrocinadores Ou seja Patrocínio aqui em cima Patrocínio aqui embaixo do colete No meio do colete Os mesmos patrocinadores Cara Eu sei que vocês acham ruim Parte de vocês Na maioria não Na maioria não Mas o Flamengo Ele acaba dando mais uma aula né Mais uma aula Na qual o Palmeiras poderia tá fazendo algo parecido Mas não tá Não tá Por que que não tá? Algo impede o Palmeiras disso Impede o contrato que tem com a própria Com a própria patrocinadora Que dispara Dois produtos Daqui a pouco até um terceiro aí De linhas aéreas também Não duvido nada Então assim Eu queria que vocês entendessem esse ponto Uma bombinha aqui A Puma me mandou uma carta De notificação Por conta de um vídeo meu Isso eu vou contar no meu ao vivo Lá no Não Importo o que Digam Junto com o Zé Parece que não foi só eu que recebi não Parece que não foi só eu que recebi Em contrapartida Ainda lá no canal do Lugó Eu vi uma galera se movimentando hoje A partir de uma ideia que o Lugó deu Na live dele Só que eu não sabia Quem me contou foi o Versute Parece que o Lugó Aquilo que eu falei Não teve manutenção Eles fizeram isso mesmo Olha que loucura Eu achei assim cara Impressionante Impressionante E fiz o mesmo Fiz o mesmo Peguei minhas camisetas hoje E coloquei também aqui Vou mostrar pra vocês Rapidinho Se liga Eu fiz a mesma coisa Detalhe Eu não sabia O Versute me falou Que na live do Turma Eles tinham feito isso E eu vi a publicação no Twitter De você Que for no apoio Que inclusive Desculpa O barulho de carro Aqui de fundo Pra você que for no apoio Os caras entraram com isso aqui No patrocinador Tá vendo Eles pegaram a camiseta Tamparam o patrocinador Tá vendo E fizeram a live E fizeram a live deles Em Em assim Num Num É Contrário de apoio Uma reivindicação Pacífica Inteligente E que eu acho Que vale a pena Ser replicado Você vê que aqui no fundo Tá aqui o patrocínio Mas eu fiz na frente Da camisa Também E não tinha visto isso Hoje conversando A tarde com o Versute Não sei se eu tô Com o meu celular aqui O Versute falou pra mim Aqui ó Nesse último áudio Que a gente conversou Acabamos de conversar Antes de eu entrar aqui Cheguei a mandar também Uma mensagem pro Lugol Acho que ele ainda não viu Mas conversando com o Versute O Versute tinha falado Como eu tava ao vivo No dia Eu não vi E essa live em específico Eu não peguei pra ver Que se eu não me engano Foi a última live deles Que foi a de ontem Deixa eu só ter certeza Que se é a de ontem mesmo Pra não falar besteira Isso Eles colocaram ali ó E eu acho que é É justo cara É justo É justo Eu vi uns comentários Também em redes sociais Assim como que vocês Podem tá trocando Oito anos de sucesso Por oito jogos ruins Não é isso Não é isso Os valores inclusive Mudaram demais Rapaziada De oito anos pra trás E pra agora Precisa ser feita Uma atualização Acima de tudo Então Sobre também A questão da Puma Eu conto pra vocês No ao vivo Conto com vocês Eu chamei o Zé do MVVC Hoje Pra gente fazer uma live Junto E a gente vai falar De mídia alternativa Por que que A galera não fala Tem medo de falar Do canal do Lugó Por que que tem medo De falar que as ideias Nasceram ali Teve gente inclusive Que criou conteúdo Em cima do conteúdo Das camisas E não tiveram a coragem De atribuir créditos Cara O canal do Lugó Já é um canal tradicional Independente do número De inscrições Isso daqui não quer dizer Absolutamente nada Já cansei de falar Isso aqui pra ele Você estar na vida Das pessoas Não independe É independente Da quantidade de inscritos Que você tem Tem canal aí Que depende de convidado Porque quando entra ao vivo Pra falar com você Seguidor Os caras não tem Apelo que o Lugó tem Com muito mais inscrito Ou seja O canal já é Já tem o seu sucesso Entre os torcedores Claro que há preferência De um e outro Pra um ou outro canal Mas qual que é o medo De falar Que o vídeo Da camisa do Lugó A ideia foi dele Inclusive O final É onde mais me pega Que é esse finalzinho aqui Foi genial Aqui o final Então assim Parabéns pro Lugó Pro Turma do Amendoim O vídeo foi muito interessante Levantou de uma forma leve Irônica E precisa Como que a gente Parou no tempo Se não acordarmos Se não acordarmos Vamos caminhar Igualzinho São Paulo caminhou Em cima da soberba Da arrogância Da prepotência E vamos continuar Rasgando boas ideias Porque ela vem do Flamengo Já que vem do Flamengo Por que que é boa ideia Ao Flamengo novamente Um clube que pensa Em pagar os seus jogadores E continuar investindo pesado Precisa ter ideias Compatíveis a isso Agora já um clube Que não tem nem diretor E não consegue Contratar ninguém Realmente Realmente Tá tudo bem Tá tudo certo Boa noite palestra Tamo junto Boa noite rapaziada Cola pra live daqui a pouco Fica de olho aí Que a gente já vai subir A estreia da live Tá bom? Valeu